Olá, eu sou a Laura, sou jornalista, queria convidar todos e todas para ocupar em Porto Alegre no dia 24 de janeiro nos julgamentos do nosso ex-presidente Lula. É fundamental uma grande mobilização democrática em Porto Alegre, mas também nas principais capitais. É era de nós dizermos que eleição sem Lula é fraude e que nós não vamos aceitar. Esperamos vocês em Porto Alegre.